Você sabe quem foi Blanca Canalis? Blanca nasceu em 1906 em Porto Rico, dentro de uma família que respirava oposição à soberania dos Estados Unidos na ilha. Formada em pedagogia, se filiou ao Partido Nacional de Porto Rico em 1931 e criou a ala feminina do partido, dando o nome de Filhas da Liberdade. Seu foco era preparar as mulheres para a revolução, além de gradativamente ir armazenando armamentos em sua casa. Inclusive, foi uma das poucas mulheres na história a liderar uma rebelião contra os Estados Unidos. Em 1948, foi promulgada uma nova lei chamada Lei da Mordaça, que dizia ser proibido criticar o governo sob pena de prisão durante 10 anos, ofiança de 10 mil dólares. Blanca reagiu e liderou em 1950 o chamado Grito de Hayuya. Os rebeldes invadiram a delegacia, cortaram os meios de comunicação, causaram incêndio nas ruas e fincaram a bandeira de Porto Rico, em praça pública, em sinal de independência. A ilha agora é uma república independente, ela disse. Alguns dias depois, porém, o governo dos Estados Unidos declarou lei marcial e atacou Porto Rico com força total. Blanca Canales foi presa e passou 17 anos na cadeia, ganhando amnistia do governo somente em 1967. Sua luta ficou na história. E hoje, por incrível que pareça, Porto Rico ainda é um território estadunidense. E hoje, por incrível que pareça, Porto Rico ainda é um território estadunidense.